A CIDADE NO BRASIL 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 Então, já prendeste aqueles palhaços? Sim, chefe. Então vai tratar do bloqueio da estrada na ponta ao Bourne Bay. Aqueles novatos só fizeram a geneira e duvido que consigas piorar as coisas. Excelente trabalho! Ainda bem que prendemos aqueles palhaços ladrões de bancos, senão poderíamos ter um circo mediático! Um circo mediático? Porque estavam vestidos de palhaços! Como num circo! Palhaços de circo! Esta coisa está ligada? Z và c겠다! Display da ada Vídeos Après Azul Este é o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Against public eye Outro Se fizer mais duas detenções exprimidas, ganhe uma máquina de fazer bófos. Espero que o chefe repare no meu novo penteado. Há de valer a pena ter estado careca toda a semana passada. Queres ser capitã antes de chegar aos 40? Vejamos. Causa do acidente. O indiciado queria saber quanto tempo conseguiria conduzir de olhos fechados. Fez marcha atrás. Entrou pela janela da sua própria casa. E imobilizou-se na cozinha. Coisas do acidente. Tchau, tchau. 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 Há meses que ando a fazer isto e o meu braço ainda está do mesmo tamanho. O que se passa? Força! Mexa-se! Isto é pior que as aulas de educação física na escola. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?